E aí galera, beleza? Aqui eu tô falando com vocês, é o GrammarBlack trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez aqui novamente de Roblox, entendeu? Porque igual no último vídeo, eu falei que eu só ia trazer vídeo de Roblox pro meu canal até chegar na placa de vídeo. Então galerinha, se preparem aí, velho, porque só vai ser vídeo de Roblox aqui, mano, e eu não sei quais são os jogos, mas hoje de novo eu estou trazendo o Dash Simulator. E eu já peço pra vocês se inscreverem no canal e compartilharem pros seus amiguinhos o vídeo, beleza? E também não esquece de deixar o like, mas se você quiser deixar pro final do vídeo, deixa pro final do vídeo, você pode clicar no joinha no final do vídeo. Mas não esqueça ele, hein, beleza? Então galera, o meu amigo, o Luquinhas, né, acho que vocês já conhecem o Luquimil, ele jogou algumas vezes pra mim e eu fiquei com 15 Rebirths. Ele tava jogando off pra mim e a gente conseguiu o Ice Bat, o Duck, a Vaquinha, o Soldier e o Pirata aqui também, esse Pirata e uns outros aí, entendeu? E esse daqui dá vezes 90, mano, que é muito bom ele, pelo que eu acho, né? Mas galera, eu vou tentar chegar na lua esse episódio, porque eu tô com 15 e pra chegar é 20, então falta só mais 5 Rebirths, entendeu? Eu vou lá pra Farmville, porque aqui é muito melhor do que lá naquela cidadezinha. A gente vai pegando essas bolinhas aqui vermelhas, como eu já tinha dito nos últimos vídeos, que dá bastante speed, velho. Agora tá dando 153 de speed quando eu tô correndo, velho. Tá muito bom isso. Tá dando bastante speed. E essas bolinhas pra eles estão dando 4.485, eu acho. Eu acho que, galera, eu acho que não vai dar pra chegar na lua nesse episódio, não. Mas talvez daqui dois episódios dê pra chegar na lua. Talvez eu possa jogar offline também, né? Porque fica mais fácil pra gente evoluir no jogo, entendeu? Mas, mano, a gente tá com 227 já, mano, meu Deus, isso é muito rápido. E eu já tô dash em veterano. Tá, deu 200... Tô com 294, já dá pra fazer o Rebirth, não dá? Dá. Rebirth. 16 Rebirths, ok. Beleza. Nossa, já tamo com 8 mil já. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Mas, galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Deixa o seu like aí, mano. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo aí com seus amiguinhos, beleza? E é nóis, mano. Valeu, falou e fui! Tchau! Tchau, tchau, tchau!